Olá, muito boa noite. A falta de políticas de habitação e o descaso do poder público quanto ao quadro urbanístico das cidades brasileiras são os maiores vilões do desabamento do edifício, uma grande tragédia, um edifício de 24 andares, que desabou bem no centro da capital paulista. Essa é a avaliação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. E prestem atenção. Tombado há mais de 25 anos pelo patrimônio histórico, o prédio, que já havia sediado a Polícia Federal e o INSS, contava com um atestado positivo de segurança, isso por parte da Prefeitura de São Paulo, que inclusive interrompeu três anos de um inquérito instaurado pelo Ministério Público Estadual para avaliar justamente riscos, potenciais riscos. A tragédia desalojou mais de 150 famílias carentes, além de provocar mortes. E, além do teto, perderam essas pessoas os poucos pertences que tinham. A maioria, diga-se de passagem, voltou a ser morador de rua, por mera opção. A falta de habitação é a realidade para milhões de brasileiros que, com renda insuficiente para o aluguel ou a compra da casa própria, encontraram como única alternativa de sobrevivência a ocupação de terrenos na periferia ou invasão de prédios abandonados. E um relatório, só para se ter uma ideia, das Nações Unidas para moradia adequada, registra cerca de 8 milhões de pessoas vivendo nessas condições aqui no Brasil. Portanto, um alerta para a verdadeira falência das políticas habitacionais. E esse é o tema do debate TVE dessa sexta-feira. Não se assustem, eu sou o jornalista Voltaire Porto, estou aqui como convidado da TVE para apresentar esse programa que já está no ar. Aliás, antes de mais nada, deixa eu dizer aqui para todos vocês que estão nos acompanhando que, para mim, é um prazer retornar aqui a essa casa, tendo em vista que eu já trabalhei aqui há muito tempo, comecei a minha carreira aqui na TVE, nesse mesmo estúdio, sendo produtor, sendo apresentador, hoje trabalho numa outra emissora, na Rede Record, na Rádio Guaíba, mas com grande satisfação que eu aceitei esse convite para novamente estar ao lado dos telespectadores da TVE, emissora a qual tanto nós defendemos. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo, no Canal 7, tradicional, mas também em HD, no 507 da NET e no site da TVE. Portanto, muito boa noite para todos vocês e para nós discutirmos este tema, política habitacional, estamos recebendo o... Vamos quebrar aqui o protocolo, vamos apresentar aqui como do roteiro, o professor primeiro, porque normalmente se são as damas, mas, ah, não, vamos mudar a ordem. O que nós vamos apresentar primeiro aqui? Vamos ver quem nós vamos apresentar primeiro. Você é a Betânia ou é o professor? A Betânia, então. Eu sou a diretora do Instituto. Você que é diretora, então, a Betânia do Instituto, a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, Betânia de Moraes Alfonsim. E o coordenador, agora sim, é tudo na ordem, coordenador do Grupo de Pesquisa em Economia Urbana e Direito à Moradia da URGS, o professor Fabian Rodrigues. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui para a gente também ter uma certa dimensão, diretora, dos nossos pagos gaúchos aqui, da nossa capital, que representa a maior gama no Estado de pessoas que estão vivendo nessa condição de não terem moradia. E, recentemente, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, ainda no ano passado, instalou uma comissão lá, o vereador André Caruso, do PMDB, ele que presidiu a comissão de saúde da Câmara de Vereadores, fez o seguinte levantamento. Existem 500 ocupações e cerca de 300 mil pessoas vivendo nessa realidade aqui em Porto Alegre. Por que é difícil reverter esse quadro? Muito boa noite, é um prazer estar aqui conosco. Muito boa noite, Voltaire. Boa noite, professor Fabian. Boa noite, telespectadores. Primeiro, parabenizar pela pertinência do programa. Se você me permite, Voltaire, fazer uma nota histórica, eu acho que é importante a gente sublinhar que esse problema que a gente está debatendo não é um problema novo no Brasil. Ele, basicamente, começa quando a gente tem a abolição da escravatura no país, que se dá juridicamente de uma forma muito perversa, já existia toda uma pressão para que ocorresse essa abolição da escravatura, e a legislação não diz uma palavra sobre onde os descendentes de escravos e aquela população que estava sendo liberta naquele momento iria morar. É nesse momento que começam no Brasil os problemas de moradia da população de baixa renda. É o déficit histórico. Exatamente. Nós temos um problema que começa aí e que, historicamente, nunca foi devidamente tratado. As políticas públicas brasileiras não conseguiram lidar com esse tema de forma adequada ao longo de todo o século XX. Durante o governo militar, esse problema foi tratado através de produção de moradias, especialmente na periferia das cidades. E a gente tem um agravamento desse quadro que culmina agora, em 2018, com milhões de pessoas, como você falou, há uma divergência muito grande sobre quantas pessoas no Brasil vivem nessas condições, inclusive por razões metodológicas. O próprio IBGE tem uma metodologia que é bastante criticada. E, no caso de Porto Alegre, veja que os números que você aponta, da pesquisa que realizou, apontam para um percentual muito importante da nossa população, quase um terço, 25%, um terço da nossa população morando com alguma condição de irregularidade. Esse problema, ele só vai ser resolvido quando a gente tiver políticas capazes de não apenas promover a regularização fundiária das áreas que estão ocupadas irregularmente para fins de moradia no país, como também quando a gente for capaz de ofertar moradia para a população de baixa renda ou lotes urbanizados com preços compatíveis com a renda dessa população, que é uma renda bastante baixa no Brasil. Aliás, já que a senhora tocou nesse tema, gostaria que a senhora até, inclusive, continuasse falando sobre isso, já que tocou nesse assunto da questão de recursos para a aquisição de um móvel, tem agora, no final de semana, o ferião da Caixa sendo realizado aqui no Estado, aqui em Porto Alegre. E aí a Caixa que está dizendo que promoveu uma política, inclusive de queda de juros, acredito que esteja algo em torno de 9% os juros da Caixa, aumentou também para o imóvel usado o percentual de 50% do valor do bem até 70%. Só essas condições não facilitam. Eu tenho para mim, Voltaire, talvez até o professor Fabian possa falar melhor sobre isso, que esses programas oferecidos através de, por exemplo, financiamentos habitacionais, eles têm um alcance bastante limitado em relação à habitação, às necessidades de uma população de baixíssima renda, que é a população atingida por esse problema das ocupações em prédios e, por exemplo, em cortiços ou em populações que acabam ocupando áreas de risco, áreas bastante impróprias para fins de moradia e que geram essas tragédias. Qual é a questão? O banco opera numa lógica que não desconhece a lógica do sistema financeiro, ou seja, eu vou oferecer crédito para uma pessoa que passe em uma análise de um risco de crédito. E uma boa parte da nossa população no Brasil, ela está gerando renda através da inserção em uma economia informal. Então, é óbvio que essa população tem muita dificuldade de acessar esses programas que são oferecidos pelo sistema financeiro no Brasil. Eu acho que o professor Fabiano talvez até tenha mais condições de avaliar essa questão dos programas habitacionais da Caixa Econômica Federal. Inclusive, o senhor poderia iniciar, boa noite, professor, nos explicando, professor, o que é, o que estuda, o que trabalha, esse item que o senhor domina, que é a economia urbana. Sim. Boa noite. Olha para lá. Então, a economia urbana, ela é uma área de conhecimento que ela amadurece a partir de 1950, 1960. E é uma convergência de um conjunto de conhecimentos aplicados à cidade. Então, é geografia, é ciências sociais, é antropologia, é mercado financeiro. Porque uma das coisas mais interessantes da economia urbana, que eu gosto de dizer, é que é nas cidades que o homem realiza a sua natureza. É nas cidades que a civilização evolui, é nas cidades que a inovação tecnológica acontece, é nas cidades que as formas superiores de realização do homem acontecem. Então, o grande tema da economia urbana fascinante são justamente as cidades. E, principalmente, no que nos interessa aqui, é o formato da cidade contemporânea. A cidade contemporânea, ela é uma cidade... O carro-chefe da cidade contemporânea são as regiões metropolitanas. Então, não é simplesmente mais uma única cidade, mas é um conjunto de cidades que se articulam e promovem a inovação, promovem os serviços, promovem o desenvolvimento... Aliás, muitas cidades da região metropolitana são chamadas de cidades dormitórios. Sim, isso justamente é um dos problemas, na verdade, da questão da moradia no Brasil. É justamente um aspecto que a professora já tocou, que é o fato do que fazer com as populações de baixa renda. E, historicamente, no Brasil, essas populações de baixa renda, quando elas ganham habitação ou, enfim, os programas para as pessoas de classe mais baixa, elas são colocadas na periferia das cidades. Então, justamente com a ideia de que elas fiquem apartadas mesmo. Marginalizadas. Marginalizadas. E isso, em economia, a gente chama, existe uma causação circular da pobreza, porque nesses lugares afastados, tem menos renda, tem menos emprego e essas pessoas pobres que estão em lugares com menos emprego e menos renda vão ter menos emprego e vão ter menos renda. e de maneira que a situação de pobreza e de miséria continua. Se perpetua. Se perpetua. Agora, eu achei muito interessante esse contexto histórico que a senhora trouxe, porque, realmente, se a gente for buscar a etimologia, a origem do problema, seria lá atrás, porque os escravos, eles estavam vivendo na casa daqueles que eram os seus proprietários, os seus patrões, os donos de terra, dos fazendeiros, enfim, e muito quando se tinha alguma fuga de algum escravo, para onde ele recorria? Para o quilombo, né? Tanto que os quilombos eram grandes comunidades de negros e na sua maioria que eram fugitivos, né? Fugiam dos seus patrões. E nunca no Brasil se preocupou com política habitacional em nenhum período da nossa história, seja após a abolição, seja no período da ditadura que a senhora chegou a mencionar também, a partir da reabertura democrática em nenhum momento, porque a gestão que nós tivemos aí dos governos do Partido dos Trabalhadores, um dos grandes carros-chefes foi justamente o programa Minha Casa Minha Vida. Eu acho muito importante a gente falar desse tema da origem histórica, porque mais de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, quando o Brasil tinha uma população branca muito pequena, e, portanto, quando o Brasil começa a crescer o seu contingente populacional, a maior parte da população era uma população negra e é exatamente como você colocou, além de outros cinismos da lei. A abolição no Brasil, depois de 3 séculos de escravidão, ela não previu nada sobre reparação por 300 anos de tortura e escravidão, não falou nenhuma palavra sobre o trabalho dessas populações e nenhuma palavra sobre onde essas populações iam morar. É nesse momento, Voltaire, é no fim do século XIX que começa o problema da produção de favelas no Brasil. E, historicamente, o que nós vamos ter hoje é que quase 57% da nossa população é uma população afrodescendente. O IBGE aponta quando ele faz, por exemplo, o censo nas favelas, que a maior parte da população que vive nas favelas hoje é uma população que descende de escravos. Então, a pobreza tem cor no Brasil e, assim, coincide que eu até estudei esse tema no caso de Porto Alegre em relação à história das nossas políticas habitacionais e elas nunca conseguiram ser efetivas, no sentido de conseguir ofertar moradia combinando duas coisas, uma moradia que fosse regular, ou seja, legal, um lote que está registrado no cartório do registro de imóveis, está no sistema de propriedade e, ao mesmo tempo, barato. Esse produto não existe no Brasil, o lote legal e barato. Nós temos lote legal incompatível com a renda da população que percebe menores salários ou, então, nós temos lotes que são ilegais e baratos. Então, essa combinação de uma possibilidade da população de menor renda se inserir nas cidades de forma regular desde o início é praticamente uma impossibilidade para essa população. Agora, eu quero só explicar aqui que o começo todo esse problema histórico que a gente falou aqui dos escravos, lembrado pela Betânia, não é uma exclusividade nossa do Brasil essa questão de moradias. E observem que países envolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, sofrem muito hoje a cidade de Nova Iorque com os moradores de rua. O Homeless não tem onde ficar mais, é muita gente. E eu não sei qual é o conhecimento que vocês têm com relação a outros países, mas esse conceito que se tem aqui no Brasil, o sonho da casa própria, em outros países é assim também? Pois então, o sonho da casa própria? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente porque exatamente toca no ponto dos modelos possíveis de moradia. A professora Raquel Rounik já esteve aqui lançando um livro e ela fala muito bem sobre isso. Não necessariamente as pessoas quando precisam morar, elas querem a casa própria. É verdade que uma parte das famílias vão ter esse interesse, mas isso acontece assim, as pessoas casam, as pessoas têm filhos, elas têm um sonho de ter um lugar, mas o sujeito é estudante, é solteiro, ele é jovem, existem uma série de situações na vida das pessoas que não demandam casa própria, não demandam que todo mundo seja proprietário de uma casa própria, mas, por outro lado, existem situações de emergência, situações de violência, situações de abandono que exigem que as pessoas tenham um lugar para ficar. Então, não necessariamente as soluções de moradia passam pelo modelo da casa própria, ele é um dos modelos importantes, ele é um modelo que tem que ser levado em consideração, mas existem outras necessidades, existem outras alternativas para moradia, como opção de moradia. Quando a gente, a tragédia que aconteceu em São Paulo no prédio, aquilo poderia ter um outro desfecho se o poder público se conscientizasse e tivesse iniciativas no sentido de dar a destinação social para a imensa quantidade de prédios abandonados que existem no centro das regiões metropolitanas do Brasil. Eu tenho um... Saiu um trabalho de uma estudante, a Adriana Sabat, que fez um levantamento dos prédios abandonados no entorno da rodoviária de Porto Alegre. Ela contou 30, 40. Se estima que tenham 300 prédios abandonados. Por esses motivos, que nem aconteceu em São Paulo, uma empresa... Só aproveitando o gancho, tem prédio no centro de Porto Alegre que serve, abandonado, esqueleto, que serve de abrigo para essa quantidade de mercadoria pirateada que a gente vê nos ambulantes. Lá nesses prédios do centro são verdadeiros depósitos de mercadoria pirata que é vendida por ambulantes saindo do centro de Porto Alegre. Sim. E poderiam ser destinados para moradia. Exato. E assim, moradia para combater o círculo vicioso da pobreza, porque o centro é a região da cidade que está mais servida de infraestrutura urbana, tem transporte, tem luz, tem água. Tem uma coisa que as pessoas não se dão conta, que quando se faz um Minha Casa Minha Vida depois da Restinga, o poder público vai ter uma série de gastos que vão onerar os cofres públicos e que eles não vão aparecer imediatamente. Que a necessidade do poder público fazer estrada para chegar até a região, luz, água. Não tinha lotação na Restinga há pouco tempo. Não tinha lotação. Enquanto que o centro da cidade é muito bem servido de infraestrutura. Então, se os centros da cidade, se tivesse uma política séria de ocupação desses imóveis abandonados, a gente não conseguiria resolver o problema com isso. Mas, com certeza, teriam efeitos muito benéficos para a sociedade, incluindo, além de desabandonar as pessoas, diminuir os níveis de violência dentro das cidades, porque as pessoas com o direito à moradia, elas não vão se colocar ao relento, elas não se colocar na necessidade. Então, o interessante é pensar que junto com a iniciativa da Casa Própria podem e devem ter outras políticas públicas que complementem para esses casos que eu mencionei. Mas aí, falando em sonho da casa própria, professor Fabi, eu vou falar para o senhor com devido respeito que é um sonho o programa Minha Casa Minha Vida no bairro Minhos de Vento, aqui em Porto Alegre, para abandonar essa ideia. Como é que a senhora classifica essa situação, o sonho, esse conceito, o sonho da casa própria? Pois então, juridicamente, no Brasil, a gente tem, historicamente, dois sistemas jurídicos de acesso à terra. Um é um sistema que tem beneficiado populações tradicionais ou, melhor dito, é o sistema pelo qual tem acesso à terra e à moradia populações tradicionais. População indígena, população quilombola, população ribeirinha, populações tradicionais, pescadoras. Mas abaixo de muita briga tudo isso, né? Tudo isso. Abaixo de muita briga. E também, nas cidades, os favelados. Porque assim, gente, esse dado, acho que o Fabi, concordaria comigo nisso, existe uma enorme divergência de quantos milhões de pessoas no Brasil vivem nesse sistema de posse. A própria metodologia do IBGE não ajuda, mas assim, são seguramente, no mínimo, 50 milhões de pessoas que vivem nessas condições. O outro sistema jurídico, Voltaire, é o sistema de propriedade, que começou no Brasil, no período imperial, colonial e os primeiros proprietários brasileiros foram aqueles que, durante o período colonial, tinham uma certidão de sesmaria. Verdadeiros latifúndios. Porto Alegre inteira era uma sesmaria. Em 1850, com a lei de terras, esse sesmeiro podia levar esse título ao cartel do registro de imóveis e transformar isso numa propriedade privada. Vejam, gente, que propriedade ou sonho da casa própria não é o mesmo, direito de propriedade não é o mesmo que direito à moradia. A senhora estava falando e me lembrou do grileiro. Exatamente. Aqui nós temos todas essas questões. Só fecho isso e já falo do grileiro. A gente vai ter que nós temos, assim, para tutelar a moradia, uma série de instrumentos. O professor Fabiano mencionou isso. Nós podemos tutelar através, por exemplo, gente, de concessão de uso, direito de superfície, aluguel social. O poder público tem que desenvolver essas outras alternativas. Porque quando eu garanto o direito à moradia com um título que não seja um título pleno de propriedade, o que eu estou tutelando é efetivamente a função social daquele imóvel. Quando eu dou um título de propriedade, para além da função social, eu estou abrindo a possibilidade da pessoa utilizar a função econômica daquele título, converter isso em dinheiro, e a gente tem no mundo um processo de financiarização da terra e da moradia e, portanto, ela não vai mais ter onde morar. Ela pode vender, por exemplo, para uma construtora a sua casa, o vizinho também vem uma construtora e constrói para mais renda. Para onde vão essas famílias? Para a periferia, como disse o Fabián, vão para além da xinga, retroalimentando o problema. Inclusive, aqui, eu me lembro muito bem, porque eu acompanhei de perto essa discussão, acho que foi ali em 2005, mais ou menos, houve um debate aqui em Porto Alegre que era a alteração do plano diretor e foi meio que uma forçação de barra por parte da indústria da construção civil, das empresas, das construtoras, porque se queria mudar a altura das edificações nos bairros mais próximos do centro de Porto Alegre, porque a gente tinha situações de bairros aqui em Porto Alegre, como o bairro Petrópolis, que era caracterizado por casarões, enfim, e a gente sabe que as pessoas, elas querem morar nos sete bairros mais perto de Porto Alegre. E, à época, aquela discussão, aquele debate me gerou uma certa aflição pelo seguinte, porque a justificativa das construtoras era de que tinha que mudar o plano diretor de Porto Alegre e aumentar as edificações à altura delas, porque não tinha mais para onde crescer Porto Alegre, mas você vai para o extremo sul da cidade, vê um monte de escampar, tem área rural aqui em Porto Alegre, tem regiões aí na Zona Norte ainda que, né, estão, que podem ser ainda exploradas, que tem mata, enfim, ou seja, havia todo o interesse econômico em mudar a característica da região central de Porto Alegre, para abrigar as pessoas ricas, com dinheiro, e não atender as que vivem na marginalidade. Exato, a gente tem, na verdade, assim, é bastante importante falar sobre isso, o regime urbanístico definido pelo plano diretor para uma região da cidade, qualquer que seja, agrega valor ao terreno, ou seja, que quanto maior a altura de edificação numa determinada região, mais vale o metro quadrado naquela região, né, a forma como, eu acho que o Fabio pode falar disso até com mais autoridade do que eu. no entanto, né, Voltaire, é bastante importante a gente compreender que para uma cidade sustentável, a gente tem que aproveitar as áreas que já estão urbanizadas, o professor Fabio falava sobre isso antes, onde eu tenho vazios urbanos retidos de forma especulativa para serem aproveitados no momento futuro, realizando, né, aquele ativo financeiro de uma maneira mais lucrativa para o proprietário, e a gente tem uma porção de gente precisando dessa terra ou de um edifício que esteja abandonado e que é muito mais inteligente e sustentável e econômico do que produzir moradia nessas periferias da cidade, não sei se... E o Fabio, ele falou com relação que o governo deveria lá em São Paulo fazer um levantamento, observar os prédios comerciais que se tem, os prédios estão abandonados, os prédios públicos que são do poder público e que estão abandonados para que tivessem uma outra destinação. E o interessante, se não me falem, a memória, esse prédio aí em São Paulo, ele desabou, ele incendiou na madrugada de terça-feira. Na segunda-feira, o presidente Temer havia anunciado um levantamento, ele ordenou um levantamento de todos os imóveis do governo federal a fim de comercializar esses imóveis para fazer caixa. e, pasmem, sabe quais são os bens entre os imóveis que o governo federal tem? Cemitério e hotel. Até isso, o governo está administrando o governo federal. Mas isso acontece, por exemplo, é que nem o caso desse prédio, que desabou. Por exemplo, isso é uma dívida, isso o INSS assumiu uma massa falida. E pela regra da massa falida, tem direito às dívidas trabalhistas em primeiro lugar. Então, dívida com o INSS. Por isso que, se a gente anda em Porto Alegre e vê as ocupações, por exemplo, ali na Borges, no Rio de Janeiro da Borges, eram prédios do INSS. Não que sejam que o INSS tenha comprado os prédios, mas que, por algum motivo, alguma empresa quebrou, faliu e a massa falida foi... Era o único patrimônio da pre-INSS. Isso. Então, nessa situação, tem muitos imóveis. E a grande questão é dar uma racionalidade econômica para esses imóveis. Dá um sentido para isso, né? Porque, a gente pega ali o Lanceiros Negros, teve 10 anos o prédio fechado, abandonado. Do Ministério Público ali. A antiga sede do Ministério Público, um prédio lindíssimo. Teve 10 anos abandonado, aí ele foi ocupado, teve a ordem de despejo imediata, foi horrível, violenta. Em seguida, saíram dali, foram para um hotel, para o Açores, na Rua da Praia, ali, na Rua dos Andrés. Mas eu pergunto, o que foi feito com a sede do Ministério Público? As pessoas saíram de lá e o prédio continua fechado. Não, e interessante, agora, ampliando um pouco esse leque e fugindo um pouquinho dessa pauta, assim, de transformar edificações para a política habitacional, mas, por exemplo, no passado, esse prédio que ruiu lá era a Companhia Brasileira de Vidros. Ele foi edificado, foi construído ali na década de 70. Foi uma referência arquitetônica na época, porque foi o primeiro prédio na América Latina que ele era todo espelhado, que ele era todo envidraçado. Talvez, inclusive, por isso que ele era tombado pelo patrimônio. No passado, o governo tinha como proposta fazer o que? Transformar aquilo ali num museu. Não era nem moradia, por isso que eu disse, eu fuzi um pouco do tempo. Transformar num museu. Sabe qual era o custo? 22 milhões de reais. O governo federal achou caro, olha o que aconteceu com o prédio. Achou caro investir 22 milhões para transformar num museu. Agora, eu pergunto para o governo federal, é caro 22 milhões de reais para transformar aquele espaço que hoje não existe mais num museu, inclusive salvando vidas, porque vidas foram perdidas ali. Mas daí não é caro pegar 32 milhões de reais do nosso dinheiro do contribuinte, botar esse dinheiro na mão da Infraero, a Infraero construir um puxadinho, um anexo ali do lado do terminal do aeroporto internacional Salgado Filho aqui em Porto Alegre e colocar abaixo aquilo ali, a Fraporte, que hoje, você sabe dessa história? A Fraporte hoje, que administra, não é mais a Infraero, ela mandou demolir uma estrutura que tinha do lado do aeroporto Salgado Filho e foram depositados 32 milhões de reais do governo federal ali, foi abaixo, porque ia ser mais caro para a Fraporte construir uma edificação nova ali naquele local. Então, o governo não sabe o que faz com o dinheiro dele, né? Sim. É, essa questão da gestão do patrimônio público, especialmente dos imóveis, ela é um desafio bastante grande no Brasil, inclusive por conta do tamanho do território brasileiro e por conta da forma como essa propriedade foi distribuída ainda lá no século XIX com a lei de terras. A União tem milhões de hectares de terras devolutas no país, ela tem terreno de marinha, são mais de 8 mil quilômetros de hora, ela tem, como o Fabián chamou a atenção, muitos prédios que estão, que foram incorporados ao patrimônio através de procedimentos judiciais e que estão sem atender a função social. É importante que a gente frise que o princípio da função social da propriedade, ele é um princípio que deve ser atendido pelos proprietários privados e também pelos proprietários públicos, né? A União, Estado e Município tem que dar uma destinação social. Eu acho que o Fabián lembrou um caso emblemático aqui do nosso Estado semelhante ao escândalo desse incêndio em São Paulo, que foi o caso do Lanceiros Negros aqui, né? Na verdade, a gente teve ali um problema bastante grave justamente por conta de que o prédio estava abandonado, foi dada uma função social para fins de moradia por aquelas famílias e depois ele foi reintegrado ao abandono. Então, enquanto que não se oferece alternativa nenhuma de moradia para essas famílias. eu só queria colocar que juridicamente no Brasil a competência para atender as necessidades habitacionais da população de baixa renda, colocar a infraestrutura nesses territórios que estão ocupados por população de baixa renda e desenvolver programas habitacionais é uma competência comum da União, dos Estados e dos Municípios. Muito bem. Dito isso, nós vamos fazer um rápido intervalo, só antes de nós irmos para o intervalo vou contar uma história bem rapidinha aqui, já que nós falamos dos grilheiros, os grilheiros que acabam fraudando a posse de terra através até de uma documentação, que como eu falei, fraudando totalmente forjada essa documentação. Mas vocês sabem por que eles ganharam esse apelido de grilheiros? Sei. Conta a história para a gente aí, Betânia. Posso? Pode, claro. Assim, para ser curta, a forma de fraude, como era uma posse, na verdade, eu tinha um terreno que não tinha título algum, em pleno período colonial eu fazia um título à mão e dizia, comprei do Volter no ano de 1830 esta terra... Não, mas está muito novinha essa folha aqui, está muito inteira, compõe 1800, escreveu com a caneta nova, está fresquinha, está até tinta aqui da caneta. Se eu fosse, no cartório do Registro de Imóveis em 1850 com essa tinta fresca aqui, o cara do cartório ia me dizer, mas você está fraudando, então o que o cara fazia? Ele botava esse título dentro de uma gaveta com grilos e o grilo tratava de roer os cantinhos do papel, eu depois de uma semana tirava aquilo dali e chegava no cartório do Registro de Imóveis e o cara dizia, mas que título tão antigo? Totalmente envelhecido. Realmente? A senhora comprou esse grano do Voltaire em 1830. Vamos agora colocar isso no seu nome porque a lei autoriza que as posses pretéritas sejam transformadas em propriedades privadas. Essa grilagem de terras, Voltaire, permitiu que milhões de hectares de terra pública fossem tomados por proprietários privados no Brasil. E isso aqui é só para mostrar que esse país mesmo é o país da lei de Gerson, é o país da malandragem, é o país que tem sempre um jeitinho em que o malandro e o esperto quer tirar uma vantagem. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho na sequência, na realidade não é intervalo comercial, mas nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho na sequência nós voltamos com o último bloco do Debates TVE. Estamos de volta com o Debate TVE, conosco a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, professora da Escola do Ministério Público, Betânia de Moraes Alfonsim, e também o coordenador do Grupo de Pesquisa em Economia Urbana e Direito à Moradia da URGS, professor Fabián Domingues. Lembrando que o Debate TVE está sendo transmitido ao vivo em HD no canal 507 da NET e também no site da TVE, além do tradicional canal 7. A senhora é parente do Ricardo Alfonsim? Sim, o meu pai é primo dele. Ah, o seu pai é primo dele. Deixa eu mandar um abraço então aqui para o Felipe, nosso diretor de imagens aqui, que está colocando esse programa no ar para você e também para o Casca, que está controlando o áudio deste programa. E você queria explicar uma diferença, professor, com relação a direitos. Uma coisa é direito à cidade, onde nós teríamos, em tese, o direito aos serviços, é o que ela nos proporciona e seria algo diferente do direito à moradia, é isso? Isso. Eu acho que esse é um debate rico e interessante, porque ele, conceitualmente, o Lefebvre, que é um autor francês que escreve um livro sobre o direito à cidade, já que a Marie Cato estuda muito a cidade, faz muitos anos, o direito à cidade, porque eu tinha comentado antes que o direito à cidade é onde os seres humanos realizam a sua humanidade. E é diferente realizar a sua humanidade na interação com outras pessoas, com serviços, com a cultura, com a educação e ter um teto para morar. Então, assim, nessa ideia, dar um exemplo, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem como princípio estabelecer moradia em condomínios na periferia das cidades. E acho que, eu sou um grande crítico, acho que a professora Betelner também é, e tem muita gente que é crítico a esse padrão de sociabilidade, que muitas pessoas não se dão conta, mas o formato condomínio na periferia das cidades, ela favorece o surgimento de milícias, favorece o surgimento do tráfico, diminui as oportunidades das pessoas. Mas aí me permita discordar do senhor em parte, porque eu também concordo que essas pessoas, elas deveriam ser inseridas numa região mais próxima, inclusive, de uma oportunidade de trabalho. Agora, eu discordo no seguinte quesito, que a localidade transforma em ponto de tráfico de drogas. E nós pegamos um exemplo aqui do que é conhecido o condomínio Carandiru, aqui em Porto Alegre, que está numa área central da cidade, foi destinado para habitação popular, e ali, durante um bom período, ainda hoje, é um conhecido ponto de tráfico de drogas, e havia uma liderança ali, até o finado Xande, que morreu, que era um traficante que dominava ali aquele condomínio. Ou seja, independente de onde se instala, o tráfico hoje é muito presente, a força do crime. Não, sim, tem, assim, muito... A Vila Planetário, que também é ali lá da Vila, na Ipiranga, em Porto Alegre. Mas o que eu quero dizer é que o formato condomínio, que tem uma única entrada, uma única saída, numa região distante da cidade, ele favorece. Eu não estou dizendo que sem os condomínios, eventualmente, não teria, mas que o tipo de controle social que é possível fazer pelo formato condomínio, ele agrava esse tipo de problema. Isso é uma das questões. E no condomínio, tem condomínios da Restinga, acho que é o Ana Paula, que é do programa Minha Casa Minha Vida. Tem outro condomínio, que acho que é o Descanso do Guerreiro, também lá na região da Restinga, que são condomínios esses que acabaram virando pontos de tráfico de drogas que estão em regiões marginalizadas e vão mais longe. Lá, aquelas pessoas que lutaram para conseguir morar lá, os criminosos vão expulsar aquelas pessoas das suas casas, dos seus apartamentos. Sim. Por isso, assim, avançando nessa ideia, por isso que uma das questões que a gente tem que pensar é se, de fato, a oferta de espaço construído para baixar renda, ela é uma alternativa de política pública para a habitação. Essa ideia, é isso que a gente estava comentando antes. Por exemplo, o problema no Brasil de pessoas sem teto não é por falta de área construída. Você não resolve o problema, assim, vamos criar um outro Minha Casa Minha Vida 4 e vamos construir 5 milhões de moradias. Isso não resolveu o problema e justamente uma das coisas interessantes é que durante o período de execução do Minha Casa Minha Vida, o déficit habitacional para as famílias de menor renda aumentou. Isso, tem uma série de motivos para isso, mas hoje também o que chama atenção é que as famílias não conseguem mais ficar nos condomínios Minha Casa Minha Vida em função dos condomínios, porque... Como assim? Sim, do pagamento do condomínio. Ah, bom, então achei por causa da qualidade, porque esse é um outro problema também. É esse outro problema. A precariedade das construções, né? Isso, mas é que isso tem a ver com um tipo de política pública, tá, que tutela o pobre, que ele diz o seguinte, eu não vou te dar dinheiro para te comprar a tua casa, eu vou construir uma casa para ti. Vai ser lá, longe, tá, não tem ônibus, não tem transporte, mas é lá que tu vai ganhar o título. E daqui a pouco a pessoa se trabalha, ela vai ter que gastar com ônibus, vai ter que gastar com alimentação, vai ter que gastar com o dia inteiro na rua e aí não sobe dinheiro no final do mês para o condomínio. Isso, isso. E hoje, né, se sabe, né, e é uma tragédia que esteja acontecendo, que a maior parte dos condomínios do Minha Casa Minha Vida tem o condomínio mais alto do que o preço que eles têm que pagar pela prestação, tá? E isso tem provocado a expulsão das pessoas, porque isso é outra coisa, né? A gente fala assim, a causação circular da miséria, eles vão lá para uma região que tem menos renda, que tem menos emprego e passam a fazer frente a uma série de despesas, água, luz, o condomínio, que são despesas tidas como classe média, mas que para te fazer frente a essas despesas tem que ter renda. Sim, porque essas pessoas também, elas estavam em comunidades carentes antes, normalmente em áreas invadidas, aí onde a água é clandestina, onde tem o gato na iluminação. Lembrem que quando nós tínhamos uma invasão aqui da Vila Chocolatão em Porto Alegre, quantos incêndios não tinham ali na Vila Chocolatão, né? Os incêndios eram recorrentes. Eu quero trazer agora uma realidade aqui, a gente está promovendo esse debate a partir do epicentro que foi em São Paulo, tudo que aconteceu e tal, mas nós temos uma realidade aqui em Porto Alegre, hoje bem dramática, e inclusive vou trazer aqui o prefeito Marquesan, à tona, porque a ex-secretária de desenvolvimento social aqui da cidade, a Maria de Fátima Zaca Paludo, ela pegou o cap, abandonou a prefeitura porque ela queria fazer uma ação concentrada, retirar os moradores de rua do viaduto Otávio Rocha, na Bóra de Medeiros, e o prefeito disse que não era o momento, que ele queria fazer uma ação mais ampla, o que acabou confirmando com o passar do tempo que nessa semana o prefeito apresentou um programa que é para tentar sanar essa situação aí em toda a cidade. Vocês acham correto que se implemente uma política mais abrangente ou se deveria lá no passado ter tratado de forma mais pontual, porque a queixa, a reclamação é muito grande com relação a comerciantes, a PDS que passam ali no viaduto Otávio Rocha vendo aquelas pessoas naquelas condições e também com relação ao mau cheiro e tudo, o resto que a gente sabe que as pessoas acabam se sentindo incomodadas quem transita por ali. É, eu, em que pese que foge um pouco aqui do que a gente tinha se proposto originalmente a debater, eu faço questão de responder, Voltaire, para te comentar assim, eu penso que, por exemplo, essa PEC 95 que congelou os gastos públicos com políticas sociais, alguns cortes que foram feitos no Bolsa Família e várias das políticas que foram implementadas pelo governo federal após o impeachment da presidenta Dilma, eles têm um impacto muito importante e rápido nas famílias de baixa renda. O que a gente tem observado no Brasil é uma deterioração das condições de vida dessa população de menor renda que ocorreu de uma forma muito rápida. O Brasil tinha vivido aquele momento de inclusão de um grupo importante de famílias numa possibilidade de estar consumindo e tão logo essas políticas, a solidariedade do Estado desaparece e isso logo se deteriora. Isso vai aparecer onde? No aumento da população de rua. Isso é evidente. Quando, ao lado disso, você tem cortes na política de assistência social, é claro que isso é uma receita para piorar o problema. Eu penso que é muito importante que a gente compreenda que política habitacional é uma coisa e política de assistência social é outra. É claro que são problemas relacionados e que a população de rua merece, é evidente, todo mundo merece, é um direito humano, o direito à moradia, mas a gente tem que pensar também em políticas de assistência social, pensar no quanto uma parte daquelas populações, por exemplo, tem problema de drogadição, uma porção de temas que também tem que ser tratado. Porque é um pouco diferente essa situação do morador de rua porque, na realidade, a maioria dos casos é uma opção, é uma alternativa. Ele está ali porque ele quer ser um morador de rua na maioria dos casos. Para alguns casos é verdade. Sim, eu só queria mudar um pouquinho o foco, mas também chamar atenção sobre políticas de habitação e políticas sociais, que é o caso de uma ocupação muito interessante, que é a ocupação Mirabal. Isso, eu ia mencionar das mulheres ali na Duque de Queixis. E é muito curiosa a reação do poder público com relação à ocupação, porque elas tiveram uma ordem de despejo que foi concedida, mas ela não foi realizada por uma questão que as mulheres vítimas de violência elas são tuteladas pelo Estado. O Estado teria que dar algum tipo de direção para elas. E o Estado não dá nada e lá elas acolhem. E lá elas são acolhidas. Então, por exemplo, isso é uma experiência interessante, uma experiência alternativa de soluções para o problema da habitação que envolve, nesse caso, mulheres em condição de vulnerabilidade social. É, porque um problema soluciona o outro. Isso. Aquilo que a gente estava conversando antes, porque nem sempre a questão da habitação é uma questão que esteja diretamente relacionada à casa própria. No caso, por exemplo, das mulheres vítimas de violência, não é essa a necessidade delas. Então, são importantes a criação de instrumentos que possibilitem o acolhimento e moradia digna para pessoas nessas condições. Eu ia trazer esse exemplo. Tem outras ocupações, tem a Saraí ali também, no centro de Porto Alegre. Mas essa, ela é um excelente exemplo justamente por causa disso, porque elas já estão enfrentando um problema que é a questão da moradia. Momentaneamente, há uma solução para esse problema porque elas estão ocupando aquele espaço, só que ao mesmo tempo, mesmo sendo um problema permanente, porque aquele ali não é um lugar delas, elas sabem disso, que daqui a pouco podem ter que sair dali, mas ao mesmo tempo, mesmo enfrentando esse problema da moradia, elas têm a força de atender problemas de outras pessoas, talvez mais graves ainda, que já é um trauma danado para uma mulher que é a questão de ser violada, enfim, de sofrer abuso sexual e lá elas são acolhidas. Sim, sim. E assim, a gente falando ali especificamente da situação dos moradores de rua, acho que que a Betânia aponta muito bem que a deterioração das famílias de baixa renda é dramática. Por exemplo, e quando a gente pensa do ponto de vista do bem-estar das pessoas, uma das coisas que mais pesam no orçamento das famílias de baixa renda é o gás, o preço do botijão de cozinha. E talvez, se especula que em São Paulo uma das possibilidades do incêndio tenha sido uma briga de casal com álcool. uma panela de pressão ali também. E agora já tem uma outra suspeita de curto-circuito. Mas assim, um álcool de cozinha usado para cozinhar é uma hipótese muito plausível porque as pessoas de baixa renda têm usado lenha e têm usado álcool para cozinhar porque o botijão de gás está muito caro. Eu queria pedir um espaço isso aqui faltam cinco minutos e eu acho que nós temos que tratar de um tema que é pertinente inclusive nesse momento do país e que talvez tenha uma relação direta com essa falta ausência total de política habitacional que é a corrupção. Eu não tenho a menor dúvida de que se não houvesse tanto dinheiro público sendo escoado para roubalheira porque olhem quem é que está envolvido na roubalheira é um monte de empreiteira que está envolvido nessa roubalheira se nós tivéssemos um combate à corrupção vocês acreditam que o dinheiro da corrupção está se escolhendo que está se escolhendo é um dinheiro que poderia ser usado também na política habitacional isso tem alguma relação direta? Eu penso que como eu disse os três entes da federação têm se omitido bastante portanto não tem destinado orçamento público para essas políticas habitacionais por isso ocorrem as ocupações as pessoas auto resolvem o seu problema a sociedade costuma criticar no entanto as pessoas estão tentando de forma legítima exercer o seu direito à moradia e é evidente que o problema da corrupção está relacionado na medida em que nós poderíamos ter uma destinação mais adequada desses recursos que muitas vezes são embolsados em bolsos privados aplicados para fins de moradia nós temos legislação no Brasil que permitiria resolver o problema da moradia no Brasil e isso não acontece em boa medida por conta da omissão do Estado professor Fabiá pois então eu acho que quando a gente está especificamente falando desse assunto a gente tem que avaliar do ponto de vista do interesse público algumas coisas que acontecem por exemplo a concessão de terrenos públicos de grande valor por exemplo a Força e Luz dado a preço de banana para uma companhia de supermercados fazer um supermercado numa área privilegiada por exemplo se pensar que foram 6 milhões de reais que eles deram para usar 30 anos aquele espaço eu achei até que essa companhia ia comprar o terreno do ginásio da Brigada da escola da professora de educação física dos bombeiros que aí já juntava com o do Força e Luz mas vou até se pensar que o terreno estava avaliado 120 milhões 120 milhões eles pagaram 6 milhões pelo terreno do lado a gente pode botar acho que essa questão da corrupção em perspectiva porque quando o balcão de negócios se fecha e patrimônio público é usado para grandes empresas isso tem um outro nome aí são financiamentos de campanha o interesse da comunidade para o mais um supermercado numa área saturada a gente poderia ter outros interesses do ponto de vista do interesse público aquela área poderia ser destinada para outras coisas eu estou dando um exemplo particular mas tem muitos casos desses que a gente consegue ver de áreas públicas áreas nobres áreas que podem ser destinadas a interesse social habitação interesse social moradia de baixa renda que são tratados no balcão de negócios então eu acho que além assim do tema da corrupção tratada assim de uma maneira mais pela mídia a gente pode pensar nessa de uma maneira em perspectiva uma maneira mais ampla sobre o interesse público e colocar as discussões com o interesse privado sempre sobre a lógica do interesse público eu acho que isso eu desconfio da roubalheira inclusive na construção desses prédios aí minha casa minha vida porque tem indicações aí que não tem esgoto a comunidade tem que botar um cano do lado de fora para conseguir escorrer o esgoto tem morador que vai embora tem um caso aí que o cano atravessa um apartamento que foi embora do morador para conseguir botar o esgoto então alguém acabou botando a mão nesse dinheiro para construir habitações com tanta má qualidade diretora Bethânia muito obrigado pela sua participação eu que agradeço muito obrigado obrigado aos telespectadores ao Fabián e a você eu que agradeço também aqui em nome da TVE muito obrigado professor por participar conosco aqui a brilhantar o nosso debate obrigado obrigado Bethânia obrigado 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 gente e eu quero agradecer também aqui a direção da casa aos profissionais aqui em especial a Silva Edneri que me estendeu esse convite retornar aqui a emissora TVE ver aqui rever os nossos queridos colegas que somos parceiros não apenas aqui de profissão mas também nos encontramos né volta e meia aqui nas redondezas do morro Santa Tereza muito obrigado pela sua companhia telespectadores da TVE e quem sabe até uma próxima aqui no canal 7 com o debate TVE uma boa noite a todos e aí Legenda Adriana Zanotto